Eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra ti dizer Que eu sei que vou te amar por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar Porque essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver